Muito bem acompanhada Da sua mãe Uma forte salva de palmas Música Meu amor Receba o meu anel Como sinal Do meu amor por ti E que Deus proteja A nossa família Hoje, amanhã e sempre Amém Luísa Luísa A sua esposa Perante a lei E perante a igreja Permeto te amar Te cuidar Te respeitar E cuidar da nossa família Te amo Faça a documentação A declaração linda Expressa o que é a palavra Expressa pelos nubentes Em que todos Ouvimos e testemunhamos Quero em nome da lei E da república Estão reunidos pelo casamento E eu peço uma grande salva de palmas Podem se saudade Podem se saudar Em direcção Em direcção ao seu pavilhão de festejo Pois porém Estavam dançando Não posso tocar a música Pelo fato dos direitos autorais Mas a música que estavam tocando Era do próprio Mistapau E com o título Moranziwa Acho que é isso Não falo muito bem Xangana Então Não vão ter que me perdoar Mostraste o meu vestido? Não, agora vou pedir Tai, por favor Um detalhe Eu estou a ir trocar Tem mais um Tem mais um Barbie sendo Barbie Tchau boneca Tchau Pronto Do outro lado também Está o Walter Há pouco tempo eu conversei Com a Marisol Que faz parte do Bolaços e Telos Agora o Walter está com o Fernando Que também vai nos dar Alguns detalhes Sobre o preparativo E sobre como está a acontecer Este casamento Não é isso Walter? Exatamente isto Iara da Silva Dentro de instantes O nosso casal vai entrar É daqui a pouco Fernando Daqui a pouco Daqui a 5 minutos Daqui a 5 minutos Eles vão entrar Sério Mas como é que está a ser a festa? A festa que vocês como equipa De organização Nós como equipa De organização de eventos Estamos muito felizes Por terem escolhido A Laços Eternos Para nós é uma grande honra Estar a fazer este casamento Está muito lindo Pouca gente Família Amigos do casal Então a festa está muito linda Superou aquilo Que era a nossa expectativa Exatamente Estamos muito felizes mesmo Estamos todos ansiosos Estão mais para esta entrada Vai ser uma entrada épica Então quero convidar A todos vocês aí em casa Para ficarem atentos A esta grande entrada Desculpa Que vai ser épica Atenção Não Nós tivemos Tudo isto na verdade Foi preparado de última hora Porque vocês tinham preparado Muita coisa Para quem trabalha com eventos Tem que ter sempre um plano B Mas sempre com a fé Com a fé que vamos trabalhar Com o plano A Mas graças a Deus Nós fomos inteligentes A escolher este espaço Que deu muito bem Para reinventar-se Buscar Tirar o espaço do civil Que era o programado Para o salão Então correu tudo bem Estava tudo muito faz Faz acontecer de verdade Eu estou muito feliz Como um dos responsáveis Desta grande empresa Que está a crescer muito E isto vai nos dar um bom internacional Porque nós fizemos um casamento Dos melhores Este pré-wedding Este pré-wedding O que tudo indica Foi preparado Tudo ao mínimo detalhe O Salvador Já está a posicionar-se A fazer os últimos acertos Com os damos Porque ao que tudo indica A entrada vai ser épica Tal como disse o Fernando Aqui há bem pouco tempo Esta entrada promete Trazer muita coisa boa Bom Um dado muito interessante É que A Taúse Daniel fez o vestido Da Luísa Mas o casaco Que o Salvador Veste agora É da Taúse Não é? Portanto com detalhes Super interessantes Olha só desde o sapato Não está para brincadeiras Olha só desde o sapato Vai subindo mais um pouco Vamos aí aos detalhes Do fato Ai, ai, ai O Ana Madara Não está para brincadeiras Não está para brincadeiras E vamos continuar Não podemos atrapalhar o noivo Agora porque está com Portanto os passos Na mente A preparar A fazer os últimos acertos Do outro lado Também temos A noiva Que está Bem posicionada A fazer os últimos acertos Também com Portanto as suas damas Que ao que tudo indica A nossa equipa Neste caso A equipa da STV Já está do outro lado Bem posicionada Para mostrar Portanto o momento Mais importante Bom Ela do outro lado Acertando portanto Os detalhes Para esta entrada triunfal Volta Eu estou aqui também Olha Mostra Linda Maravilhosa Dizer também Que este vestido Foi costurado Pela Taúsa Olha também As nossas damas Lindas Maravilhosas A mostrarem aí Os anéis E a mostrarem É neste momento Também Que elas vão entrar A entrada Dos noivos Bom Desculpe mais uma vez Não pude tocar a música Porque era uma música Que tem a ver Com os direitos de autores Dentro do Youtube Música Música Amém. 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 Mais uma vez, podemos estar em silêncio, por favor? É uma honra para mim estar aqui convosco num ato como este. Eu gostaria de pedir cinco minutos apenas para expressar o meu sentimento neste momento quando vejo aquelas duas pessoas ali como vocês todos estão a ver. Hoje é o dia deles, vamos estar com eles, festejar com eles, até de manhã. Muito obrigado pela atenção e bom apetite. Muito obrigada, Padrinho, por estas palavras, por esta intervenção e também por esta mensagem muito profunda. Mensagem também de duas-vindas. Seguimos, Tessa, com ainda algumas intervenções na Tércia Citoi. Tertulina, vamos seguir agora sim com a oração. Vamos convidar novamente a colocar em seu pé a pastora Virgínia já aqui está para nos dirigir em oração. Vamos orar. Em nome do Pai Todo-Pedroso, abençoa esta comida em nome do nosso Pai. Amém. Muito obrigada, pastora. Por ter sido tão sério, podem tomar novamente os vossos lugares. A refeição já está abençoada. Portanto, é o momento de nos servirmos. Tivemos então, há pouco tempo, o discurso do Padrinho, que falava um pouco sobre como conhecer o casal. Agora vamos prosseguir, finalmente, para o momento da oração e depois temos aí o grande jantar. E agradeço. O grande copo d'água que tanto esperávamos, mas consegui descobrir quem é o fado do bolo dos noivos. Marcelo, boa noite. Boa noite. Bem, é uma grande responsabilidade teres que montar o bolo de um casamento. E não é um casamento qualquer. É da Luísa e do Salvador. Como é que recebeste este convite? Pronto, ainda estou um pouco afagando porque acabei de montar o bolo. Foi através da coordenadora do evento, a Solange, ela que me contactou. Eu nem sabia que era para eles. Por acaso, eles já eram, já são nossos clientes, já são meus clientes, mas em específico este bolo de casamento eu não sabia que era para eles. Só que depois, estava tudo em sigilo, só que depois, quando fizeram a transferência, apareceu o nome da empresa deles e tal. E tiveram que desvendar, porque eles queriam ter mandado isso para bem perto do casamento. Então, pronto, acabei ficando a saber que era o bolo deles. Uns dias depois, ali logo a contactou-me e disse, olha, sabes que és tu que vais fazer o meu bolo de casamento? Eu disse, sim, já sei. E pronto, e aí sim foi. Foi um bolo difícil de se montar, como é que foi? Assim, difícil não diria, mas trabalhoso sim. E tinha que ser, acho eu. Pronto, foi trabalhoso porque é um bolo feito com várias flores de açúcar, tudo feito de açúcar, pétala por pétala. Então, é um trabalho mesmo de raiz muito grande, mas pronto, sempre vale a pena. Foi trabalhoso, mas o resultado é satisfatório.